É rapaziada, hoje é um vídeo que eu tô assim muito feliz né E esse vídeo tá sendo gravado hoje, quarta-feira Vai sair hoje ainda, então tá em tempo real E a combosa tá aí ó, na porta aqui ó Já estacionada, porque eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês Hoje é um dia que eu tô muito feliz porque fiz o pedido dos faróis E aí acabou de chegar, quer dizer, chegou ontem no caso Só que eu não tive a coragem ainda de abrir a caixa Pra poder eu mostrar pra vocês né Eu abrindo a caixa, mostrando junto com vocês aí Então é isso, os faróis da combi chegou Eu tava tão ansioso pra botar os faróis novos nela né Não é novo, peguei usado, porém original E aí a gente vai dar uma lavada, vai dar um tratamento nele E tá aqui né A combinha aqui ó Já montei aqui o forro de porta, como vocês viram Montei algumas coisinhas nela Só falta agora lavar, botar os tapetes, aspirar Mexer na parte elétrica Por isso que eu não limpei ela ainda Porque tem que mexer primeiro na parte elétrica Que infelizmente ela deu um problema aí Então é isso Uma coisa também que eu queria muito e Meio que consegui Foi baixar um pouco a frente dela Porque ela tava muito alta O carro tava feio demais Com a frente alta e a traseira baixa Aí o que é que eu fiz aqui ó Ela tinha... Porque assim, ela tá com kit molão Porque a combinha quando ela vem original Ela não vem com esse kit de mola aqui ó Ela vem só o amortecedor puro A mola é no eixo E aí os caras pra ela ficar alta Bota esse molão E também eles colocam aqui ó Solda esse pino aqui ó Esse aqui e aqui E coloca mais uma mola aqui ó De capô de F4000 Aí o que acontece Essa mola Ela puxa Porque a mola de capô de F4000 Ela fica muito Impressionada né Ela tem muita pressão Aí ela puxa isso aqui ó Aí o carro fica com a frente nas alturas E aí eu fui e tirei Pra fazer o teste E tô vendo que Melhorou bastante O carro tava com a frente muito alta Mas agora tá filé aí Do jeito que eu queria Então é isso A caixa tá aqui ó Só que eu tô suspeitando de uma coisa rapaziada Tô suspeitando que a caixa Ela tá muito grande E pesada Pra ser só um farol Né Que eu comprei O par de farol Tem até um anúncio no Mercado Livre Tá pausado Porque foi eu que comprei né A caixa é essa aqui ó Essa aqui Eu tô achando ela muito grande E pesada Pra ser só um Um par de farol Né Da compra E você entende também Que ele é um pouco pesado Mas eu acredito Que não seja só isso Bora ver aqui né Que a caixa tá bem embrulhada E aí Eu vou tá mostrando também Tudo onde foi que eu comprei Como eu consegui comprar Como chegou até aqui Como eu consegui contato Com o vendedor E é isso Aí aqui tá a caixa rapaziada Eu vou procurar uma faquinha aqui Já já volto com vocês aí Cara achei já dois parafusos Aqui na caixa E já tô vendo que veio mais coisa hein Ó já veio isso aqui ó Essas pecinhas Não sei o que é Um parafuso Mais parafuso Ó Veio aqui rapaziada ó Várias peças Vem aqui também Os cartãozinhos De Contato né Vou tá mostrando pra vocês Daqui a pouco Bora ver o que é que veio aqui Pelo que eu tô vendo aqui ó As peças É tudo registrada Pelo Detran Aqui ó Dá pra você ver Ó Veio até chave de seta Aqui ó Registrada Detran Detran São Paulo Tomara que essa chave de seta Esteja boa Aí aqui veio chave de seta Veio Aqui veio O porta O porta treco Dali do Do cinzeiro que chama né Onde bota cinza de cigarro né Só que no caso a gente Como não fuma A gente vai botar Moedinhas É Veio uns adesivozinho Um cartão Os adesivozinho Vou tá mostrando pra vocês Daqui a pouco Veio aqui É Deixa eu ver o que é isso Isso aqui é o Ah é que minha couve Tá faltando ali ó É o O O tapa sol É Massa velho Veio o tapa sol Top demais Acho que esses parafusos É até do tapa sol Veio aqui também ó As calotas Essas calotas aqui Eu sabia que vinha Porque ele falou Ó E tem umas calotas aqui Eu vou mandar de brinde pra você Veja se você consegue recuperar Se não Você não Você descarta Vou tentar recuperar Porque ela é original Aí veio cinco calotas Como eu tô querendo fazer um 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 projeto no No step Já veio As cinco Já pra eu fazer isso Aqui é o Puxador da porta Hum Legal Só que eu acho que só veio É Só veio um Mas mesmo assim Tá de bom tamanho Porque o meu tá botando um Em uma porta Veio aqui também ó O que eu tinha perguntado Se ele tinha Era as tranquinhas Das janelinhas ali Eu só não sei como bota ela Mas eu vou tentar Colocar Veio também ó A manivela E Veio Deixa eu ver Isso aqui eu não sei o que é Vou descobrir ainda Veio aqui É isso aqui rapaziada É os faróis aí Pra vocês verem ó Tudo etiquetado Aí rapaziada O que veio foi isso aí O farol completo Veio com lâmpada Veio com as grades Porque a minha tava quebrada Ó Veio com essa aqui de metal A original ainda É Tá vendo aqui ó Aquela é ó Detran SP Ele me fez Num precinho baratinho Ele queria me fornecer Algumas peças pro Palio E aí ele viu Que eu tava montando O projeto da Kombi Foi e falou Que tinha peça de Kombi também Aí eu peguei E falei ó Que eram os faróis Aí ele conseguiu aqui Os faróis originais Da marca Cibier Eu sei que é Cibier Porque ele me mandou a foto Aí tá aqui ó Os faróis Tudo certinho Vou tá mostrando pra vocês Já já Ele fora do plástico E é isso O pessoal que me forneceu Foi esse aqui ó Desmanche e automogito Lá de São Paulo Eles tem também canal no Youtube O canal dele é muito top mesmo Ele mostra lá uns carros filé Umas lasanhas que eles pegam lá Massa E aqui tá o contato deles ó Nelson Júnior e Leonardo Os dois se parecem muito Aí eu nem sei qual era Dos dois que me atendiam Porque os caras É muito igual Não sei se é gêmeos Mas é isso aí ó Tá aqui ó O contato deles E é isso As galotinhas Vou tá mostrando agora Tudo fora do plástico Pra vocês Então é isso aí rapaziada Como vocês tão vendo aqui ó Tá vendo Vem tudo etiquetado Tudo certinho Tudo autorizado pelo Detran O desmanche deles É credenciado aí Pelo Detran Então É muito confiável E quem se interessar Em comprar peça Ele não só tem peça de Kombi Tem de Fusca De qualquer tipo de carro De Vectra Astra Carro importado BMD Qualquer tipo de carro Golf Eles tem lá Pra vender Então é só entrar em contato Com eles Vou tá deixando o contato aqui Porque assim Ele me falou Heuri Não precisa nem você gravar vídeo Faça bom proveito aí Tô mandando essas peças De coração Porque Tipo Eu só fiz comprar Só os faróis Comprei o par de farol Baratinho E ele foi Me enviou tudo isso aqui Ele falou É tudo de coração aqui É tudo como se fosse Um presente pra você Porque assim A gente ajuda Com o que a gente pode né Então tá aí As galotinhas ó Elas só tá com As marcas de ferrugem Isso aqui Pra mim é fácil De recuperar Aqui é só dar uma Lixada direitinho E aí pintar Fica top Então é isso ó A manivela aqui ó De baixar o vidro do carro Tá aqui top Só falta agora achar mais uma Porque lá no desmanche Só tinha uma Todas as compras que ele procurou Só tinha um desse Que foi esse E Esse daqui ó Aí eu vou Vou dar um jeito De arranjar mais um desse né Então é isso Isso aqui também Ele mandou ó As travinhas Da janelinha Aqui a chave de seta Então mara que essa daqui Deixe boa Ele falou que não tem certeza Se essa daqui tá boa Mas Que a gente limpe aí Coloque no lugar pra ver Aqui também ó Veio Esse aqui original ó Acho que esse porta treco aqui É original da Kombi Só que esse aqui é plástico De lá que tá lá Na Kombi É de ferro Eu não sei se é original ou não Mas aqui ó Tem aqui também original ó Tapa sol Tem também Tá vendo essa tampinha aí Olha como tá a minha É a tampa do porta luva Toda quebrada ó Toda quebrada ó Ele mandou também Uma inteira aqui pra mim Tá aqui junto E é isso rapaziada A união faz a força Do jeito que Ele tá Me apresentando com isso aí Eu sei que Deus vai dar em dobro pra ele Aí Aqui os faróis CBE Da marca CBE Tá vendo aí Ó Original E é pesado ele O daqui eu vou dar uma lavada Porque ele tá sujo E aí é só Pôr na Kombi e curtir Aí isso aqui É Aqui ó Pra vocês verem ó Novinho ó Ele tá sujo Só tá sujo Mas pra você ver aí É cromado Eu não sei se eu deixo ele cromado Ou se eu deixo ele branco Ou preto Ou prata Tô pensando ainda Ele tá com as manchas de tinta aqui Mas aqui é fácil tirar E essa Esse lodo aqui Porque o carro Ficava no tempo né Na chuva, no sol Mas é isso aí Aqui dá pra recuperar de boa Esses faróis A mesma coisa Dá pra recuperar de boa aí Então é isso As coisinhas Vai ficar filé na Kombi Quer ver uma coisa? Repare só Aqui mesmo Agora eu vou fazer o teste Pra vocês verem ó Repara só A Kombi com a calotinha Como é que fica Deixa eu ver Com uma mão só Aqui é barril Ficou diferente Ela A frente dela Com a calota Na roda da frente Ficou bem diferente A Kombi Então é isso Rapaziada É uma parada assim Que eu fiquei muito feliz mesmo Quem puder passar lá No canal dele Vou tá deixando Na descrição E agora sim Vamos partir pra montagem Vamos recuperar Essas rodas aí Deixar ela toda nova Colocar as calotinhas Vamos recuperar Essas calotinhas Tudo Vamos deixar tudo Filé aí Então É isso aí Rapaziada Até o próximo vídeo Quem gostou Deixa o gostei aí E tamo junto E tamo junto Agora sim A Kombi vai ganhar Um sorol novo Eu já tinha até Pintado isso aqui Você vê o brilho Que tal Eu tinha pintado Isso aí Só que aí Esses dois Tá quebrado Todos os dois Vou botar o de lá Então Tamo junto Rapaziada Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau